E os aunitas! Bora dar uma olhada no teaser da nova campeã do League of Legends, a Aurora. A Riot vai estar lançando um teaser no client do League of Legends, vai ser uma historinha, tipo uma comic que você vai clicando pra ver. E isso ainda não chegou em português, então a gente vai ver em inglês, mas eu vou traduzir pra vocês aqui em tempo real. E tá muito bonito, hein? Tá bem interessante. Todos aqueles resumimentos aconteceram porque eles estavam colocando os assets lá no client. Se gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do laboratório. E lembrando que a Aurora vem para o League of Legends provavelmente na próxima atualização no PBE. E daqui duas atualizações pra chegar no League of Legends mesmo, no servidor live, ok? Então provavelmente semana que vem a gente já deve estar vendo o kit dela e outras coisas mais. E na próxima a gente vê ela em PBE. Vamos dar um playzão aqui pra gente ver a campeã. Eu lembro como se fosse ontem. É o Warnik que tá falando, tá, clã? Olha o Swain! Talvez fosse, pra mim o tempo não faz diferença. Localização PEDRA LAR Você marchou dentro da minha casa. Nem se preocupou em bater. Mas mesmo que você tivesse, eu não ia atender. Mas mesmo assim, eu sentia que algo era diferente em você. Você veio na minha forja, não por causa de um sentido egoísta, por causa de alguma das minhas armas. Ou até mesmo por causa de uma tola curiosidade. Você veio ajudar um amigo. Amigo? Não é uma palavra engraçada? Você era bem quieta e inobstrusiva. Sei lá, por causa de palavra é essa. Inquisitiva, sim. Não é uma questionadora. Não é uma questionadora, sim. Mas não chata. Ah, esse é o seu nome, não é? Tempo com você sempre foi bem gasto. Você é diferente. Você é diferente. Worthy quer dizer que ela é valiosa, ou que seja, que ela é merecedora. Tá. Você é diferente, merecedora da varinha que eu fiz pra você. Ih, ela pegou na varinha do Orne, hein? Ah, piadocas de quem tá sério. Muito bonita. Eu ainda prefiro a solidão. É assim que eu trabalho melhor. Mas, amigo, sim. É uma palavra divertida. Não, é uma palavra engraçada, velho. Talvez eu entenda seu propósito. Então você admite que nós somos amigos? Não coloque palavras na minha boca. Leia... Leia novamente aquela história, amigo. Ah, leia novamente nossa história, amigo. Eu lembro. Aí eu vi aqui o canal do Skin Spotlight, que foi quem postou. Ah, cara. Fofinha, né? Pô. A primeira amiga do Orne. Olha só que legal, mano. Muito bela, campeã. Muito bem desenhada. E ela é uma coelhinha. Olha aí, hein? Graças a Deus, nós botou as orelhas, cara. Mas, ainda faltam detalhes de coelhinha. Não, acho que tinha que ter mais efeitos de coelhinha. Sei. Tá tipo o set, né? Mas achei fofa demais. Ela vai usar uma varinha, então, como arma. Pra bater nos inimigos, né? Pra soltar poderes mágicos, provavelmente. Lembrando que ela vai ser uma mid-range mage. Ou seja, uma maga de alcance médio. Que vai colocar ela próxima da Ary, mais ou menos. Se você pensa na Ary, pensa nessa campeã. E provavelmente ela vai ter muita mobilidade também, né? Vai ter muita mobilidade essa campeã. Achei ela bem bonita. E vocês? O que vocês acharam da nova campeã do League of Legends? Escrevam aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.